O metrô, quando ganhou a ampliação do seu contrato em 2008, por mais de 25 anos, e o governador antecipou esse prêmio que ele deu para o operador ruim de metrô do Rio de Janeiro, sabe qual era a contrapartida? Que o privado, que o investidor privado lá, que era Alportrans na época, mas logo eles venderam, era Opportunity, de Daniel Dantas, teria que investir um bilhão de dólares. Cadê o investimento? Cadê o investimento? Então, não é só imposto. O Rio tem um orçamento que é metade de São Paulo, do município de São Paulo. Lá o metrô é estatal. Mas, é claro, não é imposto que se investe. O Rio de Janeiro optou pela privatização dos serviços públicos. E cadê o investimento dos parceiros? Já os BRTs são investimento público. Essas vias aí que custam um bilhão, que o nosso amigo falou ali, e as outras vias que também estão por conta disso, a gente mostrou os números ali. 5,6 bilhões, hoje deve estar em 6 bilhões. Esse investimento é público. E quem é que vai oferir os lucros privados? Olha, empresário que não investe em qualificação do seu funcionário. Empresário que tem o banco, que pega o empréstimo do BNDES e financia seu próprio ônibus e revende para o seu parceiro de outra empresa. É empresário que, quando vence a vida do ônibus, ele revende para o interior. O interior do estado, se vocês forem lá, vão ver vários ônibus que venceram a vida útil aqui no Rio de Janeiro. E cadê a fiscalização disso? Outra coisa, esse mesmo empresário que está há 50 anos no Rio de Janeiro, ele recebeu isenção fiscal do seguro de vida que todo permissionário de transporte público paga no Brasil. Os empresários privados de ônibus que estão agora recebendo o BRT de mão beijada para colocar seus carros ali circulando, naquele asfalto que nós pagamos com o nosso dinheiro. Esses empresários receberam isenção de seguro de vida em 2010. Em 2011, eles contrataram a Fundação Getúlio Vargas e a prefeitura aceitou o estudo da Fundação Getúlio Vargas que garantiu que eles precisavam de aumento de passagem. É complicado, é como a nossa amiga estava falando. Há muita transferência de recurso federal por um município, o deputado estava falando isso aqui agora, mas a gente não tem. Eu vi, eu vi na planilha do orçamento público de 2012, transferência de 47 milhões do Fundeb para pagar os empresários de ônibus. Eu vi. Eu posso mandar para os e-mails de vocês. Tá bom? E só para fechar a questão política também, que eu acho que chegou-se aqui a isso, só ano passado foi que a Secretaria de Educação, voltando aos professores, conseguiu chegar no mínimo constitucional. Até então, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, do município, não cumpria a Constituição no mínimo constitucional de educação. Quer dizer, precisa haver um choque de gestão no Rio de Janeiro, né? Obrigado. Por favor, é, usa um microfone aqui. A primeira que vem, mano, foi lá e... Momento, se identifica. Então foi lá na igreja. O que aconteceu? O prefeito, ele não foi, mas ele mandou vários representantes lá, engenheiros, que passou uma notificação para mais de 500 pessoas que tinham dentro da igreja. Aquelas pessoas todas saíram dali, foram preocupadas com isso. No entanto, depois teve a eleição, o caminho para a eleição. O prefeito criou outra expectativa. Foi lá, passou tudo, deu tudo, ficou todo mundo tranquilo. Após, ele mudou de ideia. Antigamente, ele sabe que a prefeitura e o governador são autônomos. Todo mundo tem que saber isso. Não importa que ele fale uma coisa agora. Se ele puder mudar o plano dele, ele vai mudar. É que nem o governador comprou sete aviõezinhos para andar pelo Rio de Janeiro, aerocóptero. Ninguém viu coisa disso aí. Então, o que acontece? Toda vez que o prefeito tem uma audiência que é para comparecer, ele não manda ninguém especializado na área. Você vai me desculpar, senhor Alberto. Mas ele não manda ninguém para poder saber das demandas. Ele manda alguém para chegar aqui e dar uma explicação por alto para deixar as pessoas mal entendidas ou mal explicadas. Aí o pessoal entra em várias questões que, às vezes, mudam um pouco de figura. Mas o que está se vendo é que ele não traz uma coisa detalhada. Que o prefeito, na realidade, ele só comparece só à rede de grupo. Hoje ele estava na rede de grupo, falando dos professores. Porque ali, ele acha que ali tem uma audiência. Mas ele não chama um professor para tentar negociar. E trouxe uma secretária aí que pouco nem sabe que ela morava lá fora. Fora do país. Na realidade, é essa, entendeu? Então, para poder ficar enganando o pessoal, entendeu? É tão fácil. Mas hoje em dia o pessoal está cansado de ser enganado. Por isso que tem a juventude que hoje em dia está batendo nisso aí. E com toda razão. E você pega. Você sai daqui com uma definição? Você não vai sair daqui com definição nenhuma. Porque não teve definição nenhuma. Vamos continuar na mesma coisa. O militar, ele tem uma progressão. Ele vai bater a forma. Porque lá perto da minha casa aconteceu isso. Quando César Maia fez uma obra em Marechal, os militares falaram que lá ele não entravam para fazer obra nenhuma. E não entram. Quando teve um enchente, a primeira coisa que foi, foi encher toda a Marechal Hermes. E ele falou que não adiantava. Prefeito não entra. Isso é o militar. Obrigado. Agora, nós vamos encerrar. Só agradecer a presença de todos. E também o Antônio Palmeira, ele só vai dar um informe aqui de uma audiência pública, tá? E aí a gente encerra. Agradeço a participação de todos. E estão todos convidados para participar do Fórum de Mobilidade Urbana. Espero que assim a gente consiga estar mais integrado aí. Sexta, a partir das 18 horas, aqui no Clube de Engenharia. No 21º andar. Antônio Palmeira, da Associação Comunitária de Magalhães Bastos, colaborando com o pessoal lá. O deputado Paulo Ramos, lá da LERJ, ele marcou uma audiência pública sobre a Transolímpica para o próximo dia 21, às 10 horas da manhã, uma segunda-feira, 21 de outubro. Então, pediu que convidasse a todos, que esse tema, novamente, vai ser discutido lá na região. Ele já teve uma audiência, inclusive, sobre o autódromo, porque a gente sabe que o autódromo está interditado, salvo engano. Até porque a Justiça, o Tribunal de Justiça, bateu o martelo em cima da ação civil pública, dizendo que o município não tem, não pode dar nenhum parecer sobre o impacto ambiental, e sim o governo do Estado. Então, tem um embrólio lá ainda com relação ao autódromo, já foi feita a primeira audiência pública, pela LERJ, e a gente não consegue ter a pessoa do INEA para chegar e explicar. Eu autorizei, eu não autorizei. A gente não consegue ter a pessoa do Exército para dizer, junto com o prefeito, eu fiz, eu não fiz, eu doei ou não doei. Então, fica esse negócio, a via vai para lá, a via vai para cá. Então, quer dizer, tem várias situações que a gente não consegue ter realmente a definição do que vai acontecer naquela pista lá. Inclusive, o Renato até levantou essa questão, mas na quarta-feira o general foi taxativo em falar, eu não autorizei a fazer a remoção da igreja e botar no meu terreno, até porque nesse terreno vão ser construídos apartamentos, quem não sabe nem de onde vai vir esse recurso. Então, quer dizer, eu não disse, me disse danado, e a população, na hora que vê o mapa que está aqui, ou o cartaz que está aqui, que a prefeitura fez, vê uma pista imensa, sem a metragem, destruindo parte da igreja, indo em cima da Saluxiano Silva, que, como diz o INEA, tem que ser explicado para o leigo, porque com seis pistas, a impressão que dá é que vai chegar lá na Almeida e Sousa. Essas coisas têm que ser explicadas. E outra coisa também, nós temos no meio do caminho da Transolímpica um CIEP, ele é tombado, de fora a fora, tombado. Então, por lei, vamos ver como é que o prefeito vai fazer isso, se ele desviar do Exército, se ele desviar do CIEP, ele vai para cima das casas. Pode escrever o que estou falando aí. Minha casa, minha... Da sua casa. Então, quer dizer, a gente tem... Respeita... A gente respeita o poder público, o poder público está lá para fazer a obra. Tem que respeitar, porque tem gente lá, capacidade para fazer isso. Mas ela está tão retalhada, tão retalhada, que tem determinados detalhes técnicos impossíveis de ser realizados. E a gente continua batendo nessa tecla. O Exército tem área para fazer o tal do viaduto que vai dar lá na Avenida Brasil tranquilo, sem atrapalhar nada. E por baixo também. Nós tivemos em maio com o general Evangelho, ele disse, o Exército topa fazer um viaduto lá atrás da igreja que não prejudica ninguém. Quando a coisa vai andando, a gente não consegue. Não, joga em cima do povo. Joga em cima do povo, aí que a coisa é a melhor. Não cede um pedacinho dentro do quartel. O estúdio de impacto ambiental tem um posto de gasolina embaixo do viaduto, perto do BRT. A gente não sabe se lá o impacto ambiental, a pessoa capacitada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que trata lá dos pássaros e tal e tal, se chamou a Fiocruz para dizer, o que acontece com esse povo aí? Se chamou, bom, eu vou parar por aqui, porque eu não vou falar o que a gente acha que o poder público tem que fazer. Ele tem lá os texos para falar. Nós tivemos uma grande sorte, agora no dia 25, de estar lá perante o general, sozinhos, que vários parlamentares puxaram o carro, que estavam convocados, mas me desse um cidadão em Brasília e disse, quem são vocês? Magalhães Baço, eu estou aqui por conta da Defensoria Pública da União para representá-los. E ele foi quem encarou o general, e o general disse, eu não tenho informação sobre impacto ambiental. E ele perguntou, o senhor está fazendo essa obra, o senhor está sabendo o que pode acontecer? O senhor viu o projeto executivo da obra? O senhor liberou as áreas? Engasgaram. Então, quer dizer, essas coisas todas dão uma intranquilidade muito grande, porque do jeito que está nesse projeto que está aqui, a casa da dona Lini vai dançar. Desculpe, mas tem que se apresentar, é justo ter a Transolímpica? A gente não está aqui contra a Transolímpica, mas os Jogos Olímpicos acontecem naquela terra maravilhosa do Exército. Magalhães Baço, a única condição de trabalhar em Olimpíada, ou ter alguma coisa olímpica, é por lá as poças cheias d'água que estão lá, cheias das favelas. Isso que tem lá, muito lá, não é? Agora, por que fizeram o traçado barra de Odoro, por que ela não atravessa esse danado de parte do Exército lá e vai para a Diodoro? A competição de tiro-alvo, nós não sabemos fazer tiro-alvo, são os militares que fazem, não tem nem clube para isso. A competição de flechas, dessas coisas todas, arco e flecha, vem do exterior. O prefeito fala em pegar lá o tal do triatlo, desse negócio lá, o triatlo, o negócio da canoagem, quer levar para a Foz do Iguaçu. Quer dizer, um projeto todo, a coisa é confusa. Então, a gente só perde que a coisa seja bem feita. e não atrapalhada como estão querendo planejar. E aquele negócio, se não for bem feita, o projeto corre o risco de ter uma série de situações ruins para cima dele. Obrigada, Palmeira. A DTE de transporte vai solicitar por escrito à Prefeitura todas essas informações e assim que chegar nós vamos divulgar para vocês, tá? Projeto, estudo de impacto ambiental e definição do calendário de obras. Obrigado, boa noite, até a próxima. Eu mostrei ali, é uma barreira que foi ensaiada por impacto. Então, ela tem até um nível de um ônibus de, se não me engano, 8 toneladas a 20 quilômetros por hora, 20 graus de impacto e 70 quilômetros por hora. Então, aquilo ali é uma garantia que aquilo ali não vai romper ou passar por cima daquele dispositivo. E aquilo ali também, eles medem a deflexão desse sistema que é no máximo, no caso que aquele ali a gente viu, 70 centímetros. Então, é uma garantia. É diferente de usar, por exemplo, aqueles malotões de concreto soltos, sem nenhuma continuidade, como também, apesar da defensa que a gente usa, a semi-maleável principalmente, ainda mais se for colocado, chumbado temporariamente, tudo bem, ele vai resistir, mas não tem o nível de contenção que tem esses dispositivos ensaiados. continuo aberto a palavra, se alguém quiser mais fazer questionamentos aqui, acho que é a hora. boa noite, eu sou Vânia Castro, sou técnica de segurança do trabalho. Não é nenhuma pergunta, reiterando o que o senhor falou, o Rio de Janeiro se transformou no canteiro de obras. Então, o que a gente mais vê é colaboradores sendo expostos nas vias e o que eu tenho percebido muito é o seguinte, há mais placas de propaganda da prefeitura que está fazendo obra do que as placas realmente que são com a intenção de informar o usuário ali na via e tudo mais. Então, vocês estão mais preocupados em fazer uma plaquinha azul bonitinha da prefeitura dizendo que tem obra do que informar que está tendo obra ao longo da via. E fora do padrão, né? Em 2009, eu acho que em fevereiro ou março de 2009, a gente estava no recapiamento da linha vermelha. Foi feito um projeto bonitinho, tudo do jeito que manda. daí, né? Num belo dia passou o senhor prefeito Paz, que estava há dois meses como tal. O sujeito deu um ataque. O laranja é a cor do César Maia. Tira tudo. E tirou-se tudo e foi feito tudo desse jeito que você viu aí. Azulzinho e branco. isso vem desde o governo dele. Fevereiro ou março de 2009. Aranja é a cor do César Maia, hein? É. Eu não sou César Maia, não. Eu não sou nem aranja nem azul. Eu sou do César e do Ninho e estou do lado esquerdo aqui. Bom, obrigado, porque você evitou eu ter que falar isso. Mas, então, o que é que é isso? Na realidade, talvez até por esperteza do antigo Al-Qaeda, vamos dizer assim, ele usou laranja, que é laranja realmente. E outra coisa também, eu uso laranja porque é o quê? Eu estou sempre em trabalho. O meu logotipo é laranja, porque é aquela sensação de trabalho, obras em andamento. Eu sou adepto a quem for bom para o Rio de Janeiro, independente de partidos. Mas o que acontece é isso, realmente, ali é mesmo aquilo ali, aquela de Niterói, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, você tinha lá um monte de propaganda naquele local. E a placa, aquilo ali, gente, uma placa, sei lá, no máximo vai custar R$ 150, uma coisa assim, no máximo, ou sei lá, R$ 300, que seja, você pode fazer uma placa muito maior, bem vista, não precisa ser uma placa pequenininha. Então, é isso, não custa nada fazer vai custar é? Obrigado.